O que é um regime político? Um regime político é a definição dos órgãos da soberania, do modo como se constituem, participam do poder e colaboram para o bem comum da sociedade civil. É também a enumeração daqueles direitos que as leis são de respeitar no homem e, no nosso caso, ainda a enunciação de princípios morais, sociais e económicos que se julgam úteis para dar estabilidade à vida do conjunto humano e imprimir à vida nacional uma finalidade. O que quer dizer que um regime pode ser também uma política e não apenas uma constituição. O nosso é uma coisa e outra. Ora, nós quisemos dar ao país, assolado pelas devastações da sua anarquia, um regime novo. Mas muitos dos nossos homens públicos, educados na filosofia política do século XIX, têm-nos considerado sempre um governo à espera de eleições livres para uma Assembleia Constituinte que vote nova Constituição e com ela garanta ao povo todas as felicidades. De modo que se verifica o seguinte, abolidas neste país as instituições tradicionais, não se encontra, de 1820 a 1926, através das Constituições, Carta Constitucional e Atos Adicionais à Carta, entre revoluções, golpes, Estado, ditaduras ou vida constitucional, não se encontra regime, dizia, de que possa afirmar-se ter vivido ou menos os 40 anos que para o ano preferemos. Ao mesmo tempo, nenhum foi tão estável, tão pacífico e eficiente como o atual, e daí provir o absurdo de o provisório ser mais duradouro que o definitivo e o temporário mais estável que o consagrado para a eternidade. A mim, o que mais me admira é não se haver estudado a razão desta sorte de contrassenso. A vida das sociedades humanas está sujeita à evolução, embora mais lenta do que geralmente se cuida, quando atentamos nas suas estruturas fundamentais. Acontece, sim, que à superfície, de vez em quando se levantam ondas que mais chamaríamos modas ou efervescências de opinião, destinadas a cair e a acalmar-se, se não se lhes dá a razão de ser da própria vida política, como tem sido, muitas vezes, o caso. de modo que o essencial é descobrir as linhas mestras da vida nacional que possam adaptar-se sem se quebrar às contingências dos tempos e definir a orientação que se lhe há de imprimir. E muitas vezes não é mais que a linha de continuidade de um sentimento coletivo. De modo que os regimes se afirmam e perduram na medida em que refletem os homens e as nações tão diversas umas das outras, prefilham as aspirações comuns e suprem mesmo deficiências da coletividade. Se a experiência vale alguma coisa, devíamos tirar daqui uma ilação. A força pode fazer revoluções, mas não pode só por si mantê-las sem o apoio da consciência nacional. A ideia de que a nação está hoje cloroformizada pelo medo ou por uma espécie da vitaminose política é incompatível com o entusiasmo e a confiança com que se bate em três territórios ultramarinos. Mais correto é pensar que independentemente dos governantes sujeitos a deslizes e deficiências na orientação dos negócios públicos, se encontrou uma fórmula conforme ao modo de ser da coletividade e que a todos permite viver em paz e progredir. É de aconselhar que não se substitua enquanto se revelar eficaz e esteja confiada a quem na mais alta magistratura a possa defender e fazer cumprir. Há anos já, o doutor Marcelo Caetano, então ministro da presidência, fazia notar encontrarem-se mais diferenças ideológicas entre os membros do governo do que algumas vezes entre representantes de partidos diferentes. Foi exata a observação e o facto apontado que a confirma quer dizer duas coisas. A primeira é que salvaguardada a unidade no essencial não nos afrontam as correntes de pensamento que se manifestem acerca dos problemas nacionais e das suas possíveis soluções. A segunda é que entre nós o deputado é livre a discutir e a votar, o que não acontece nos regimes partidários em que a disciplina não pode deixar de ser considerada fator essencial à acusão das forças políticas. Por isso, do outro lado do regime, os que pretendem combater-nos não disponham de grandes possibilidades.